Galera, eu aqui de novo, Lucino Menezes, popular Lucino Gamer. Tô aqui galera, chegando aqui ó, no povoado de Paldalho do Sul, distrito de açaí. Tô chegando aqui galera, ó. Aqui é o distrito do Paldalho do Sul. Chegando aqui ó, entrando na cidade. E eu vou pegar um paciente ali e retornar. Beleza galera, ó. Paldalho do Sul. Agradeço a Deus por ter te colocado em meu caminho. E em cada momento de sofrimento, estrei do seu lado para remorrer cada espinho. E nos momentos bons, cuidaremos da nossa vida. E foi através dessa canção. Logo mais aqui na frente galera, ó. Pegar a esquerda aqui ó. Logo acendido o posto de saúde aqui galera. 98.9, recheado de sucessos pra você, nesta quarta-feira. Ô Rafa. Oi. A enquete de hoje aí. Tem que dar um negócio aí. Até o momento tá assim ó. Você cumpriu todas as suas metas de 2022. 68% não cumpre. Estamos chegando galera. Estamos chegando aqui. 32% cumpreu. Até que tem que ter um número grande de que cumpriu. É, 32% não é distrito do Paldalho do Sul galera. É. É, tá bom. Obrigado pelas participações hein. Continuem firme. Perpência e açaí. Acabou nem nada. Não acabou não hein. É, 32% tem que ter um número. E esse resto de dinheiro pra você correr atrás hein. Não é verdade? Não é verdade? Tá aí galera. Chegamos galera. Galera, até a todos aí um bom dia. Tudo de bom. Fui galera.